Então, gente, esse movimento, que era o meu ônibus de volta, ele foi... Eu fui... porque eu já tenho uma certa experiência com a administração de páginas para a comunidade, que é a página e eles não amam a Lapa. E aí, então, fui lá, lá eu comecei a ver muitas reclamações, assim que começou esse processo de racionalização, porque, bom, eu não vou dizer a Lapa, é até difícil dizer a Lapa foi muito afetada, porque a cidade toda foi muito afetada, mas nós tivemos... a gente tinha cinco ônibus para ir para o Leblon, e agora nós só temos um ônibus que vai para o Leblon, que faz a... a gente faz a viagem direta, sem baldeação, mas esse ônibus vai para o Leblon via Botafogo, com uma idade já de Botânico Gávea, aí finalmente chega o Leblon. Então, isso é o fruto da racionalização e racionalização. Então, as pessoas começaram a reclamar muito e não resolvi criar a página, mas logo, logo, logo as pessoas começaram a curtir e, como outras pessoas que se empolgaram no movimento, e nós fizemos duas manifestações no lado do Machado, e aí, então, o movimento realmente se firmou, e está indo, e tem essa hashtag, que é o meu ônibus de volta. Mas, então, para nós, usuários, a racionalização realmente tem sido um desastre, e em todas as zonas da cidade. Com a criação da página, nós começamos a ver depoimentos de pessoas de todas as áreas, e nós conhecemos o drama de Vasco, Jacarepaguá, a zona oeste, foi muito afetada, foi a que se começou a racionalização. E aí, então, essa página, ela é constituída, basicamente, dos depoimentos das pessoas. Então, eu vou até mostrar agora, aqui, dois slides, porque o Raymond, ele falou de como a administração do Eduardo Paes está privilegiando os empresários, né, e nesse sentido, tem uma foto aqui, que fala desse direcionamento dele, né, de virar uma cidade para turista. Então, está aqui, cidade para turista, aí, como é que é a página? É da língua. As minhas desconfianças sobre o porquê do encurtamento das mudanças das linhas, que tinham como ponto final o terminal do Código Velho, estão se confirmando. A Prefeitura quer transformar aquele espaço em um terminal para ônibus de turismo. É a lógica do Eduardo Paes de cidade-negócio, cidade para os grandes eventos e turismo, e o povo que vive aqui, que trabalha, estuda e se desloca todo dia, esse povo que se dane. E também, aí, sobre uma coisa que o... O Arcos? O Arcos. Ah, sim. A gente estava aqui, nos trabalhos, porque o senhor quer falar sobre a questão da mídia, né, que a mídia começou a noticiar. Nós brigamos muito na página por causa disso, porque, a princípio, a mídia, a grande mídia, só noticiava que nós estávamos confusos, falava que a principal queixo da população era a falta de informação. Isso é um aspecto, mas a principal queixo da população sempre foi a extinção, o encurtamento, a alteração das linhas de ônibus, e feita dessa maneira arbitrária. Então, aí tem aqui um outro texto, que é muito bom do seguidor da página, do Simão, e a página é toda feita disso, de questões das pessoas. Ele fala, tem notado nos comentários de jornalistas do RJTV, uma certa confusão a respeito da chamada racionalização das linhas de ônibus, promovida pela prefeitura. Talvez, por não usar os olhos da cidade, os jornalistas repitam com frequência que o maior problema tem sido a desinformação das mudanças. Não, o maior problema certamente não é esse. O problema é que moradores de vários bairros da cidade estão tolidos do direito de ir e vir após as mudanças. Linhas importantes foram cortadas e as substituições ou só levaram em consideração a saída e a chegada ou foram transformadas em verdadeiros city tour com o triplo do tempo de viagem. e essas transformações de city tour é porque várias linhas foram tiradas e foram criadas as troncais, integradas e circulares. E essas linhas, elas pretendem abarcar várias linhas. Então, é isso que eu estou falando, esse city tour. Agora, se você quer, por exemplo, ir de laranjeiras para Copacabana, você tem que passar pela Urca toda. Então, é isso, né? E eu também, da Lapa, eu quero ir para o Leblon, né? Eu tenho que passar pelo Maitá, pelo Jardim Botânico, pela Gaza toda, até chegar ao Leblon. Então, é isso que ele falou. Com o triplo do tempo de viagem. Então, da Lapa à Zona Sul, por exemplo, foram cortadas todas as linhas que agora só vão, no máximo, até a Praia de Botafogo. Quem necessita fazer Lapa, Leblon, ainda já está falando do problema que eu falei. Então, mas a consequência, ou seja, uma viagem que antes durava 45, 50 minutos, hoje passa de duas horas. Então, até falando em relação a isso, uma das grandes justificativas para esse processo de racionalização foi a busca de uma suposta melhoria no trânsito. E dizem, né? A Secretaria das Postas está mais muito animada com o fato de que diminuiu cerca de 20% do tempo de viagem dos motoristas de carro. Agora, muito bom de motoristas de carro. Porque, para quem anda de ônibus, não tricou ou triplicou. Eu acho que essa melhor... E até isso é difícil de mensurar, né? Realmente, mas eles falam isso. Isso é repetido a exaustão pelo senhor, o senhor que está aqui. Em uma boa e para jantar. Então, aí está falando que os viagens de ônibus agora são forçados a pegar e pagar dois ou três ônibus sempre locados. Tem essa questão também que não se pode esquecer, né? Que nós estamos gastando mais. E também... E as empresas estão evolucionando mais, porque tem mais uma viagem, né? Que é coberta pelo bilhete único. Exatamente. Aí também, agora o nosso amigo lembrou aqui, também faz parte desse pacote de maldade, da racionalização, a disseminação da dupla função de motorista e do trocador. E isso está causando um desemprego. A gente tem até uma outra postagem de uma outra pessoa aqui, de um co-dorador, que está falando. Isso, obviamente, está causando desemprego. E eu acho que o Ministério Público não pode fechar os olhos para isso, não. Faz a viagem também. É. Além do fato da viagem, como a minha amiga lembrou aqui, além do fato da viagem levar muito mais tempo... Então, essa questão da dupla função do trocador, como falaram aqui. Tem a questão do risco, do risco dos passageiros, né? Porque tudo ao mesmo tempo agora, é difícil mesmo dar troco e passar marcha e mais, né? Olhar para o trânsito. Então, tem essa questão do risco. Tem a questão de que, efetivamente, atrasa a viagem, porque cada vez que para no ponto, é aquela coisa para sair, né? Daqui que sai, daqui que possa sair. E também, além de atrasar a viagem, isso vai ser falado pelo pessoal do Fórum do Idoso, mas é muito complicado, sobretudo para os idosos, porque ele acaba arrancando antes de ele passar pela roleta, e aí eles têm que segurar, isso é complicado, essa questão da dupla função. E, bom, eu acho que só isso... E, além disso, tem a questão da demissão. Então, eu acho que não dá para o Ministério Público realmente fechar os olhos para isso, não. E, então, isso é o que eu falei, só para falar dessa reclamação aqui do nosso amigo. Então, nós fizemos, logo a princípio, nós fizemos uma enquete para descobrir quais seriam as prioridades das pessoas em relação aos ônibus. Então, a pergunta foi essa, com a prioridade. E o primeiro lugar foi a volta das linhas com seus trajetos originais, que as pessoas pediram. E a volta da frota também, né? A volta da frota é o outro que foi reduzido. Aí, o segundo lugar, depois da volta das linhas com seus trajetos originais, foi a redução do preço da passagem. Isso também é uma questão. Então, depois, o ar-condicionado, terceiro lugar, aí depois, fim da dupla função motorista-trocador e a inovação da frota. Quanto à questão da renovação da frota, até disse, foi dito no início da... Por um monte da racionalização, um técnico, um desses técnicos, né? Disse que, ele disse assim, será possível gastar menos com combustível, com horas de motoristas e compradores, menos ônibus em operação, e com isso tudo será possível investir na melhoria de qualidade com consequências dessa medida. Então, uma da... Então, eu vou mostrar aqui uma foto do... Ilustrando a frota velha. Então, o Troncal 2. Quer dizer, o Abril? Opa, Abril. Então, tem essa foto aqui do interior do Troncal 2. A melhoria já começou. Pois é. E a gente tem visto... As pessoas têm visto... Há uma reclamação de que antes havia vários ônibus novos que simplesmente destruíram. Vou mostrar aqui. A frequência entre os ônibus também aumentou? Aumentou porque houve uma redução da frota em 35%. Então, é óbvio que você vai passar mais tempo do ponto esperando o ônibus, já que há menos ônibus em circulação. Então, você vai passar mais tempo esperando. Além de você passar mais tempo esperando, quando você entrar no ônibus, obviamente ele vai dar cheio. Porque há menos ônibus mesmo. Então, aqui, sobre o investimento. Aí tem uma postagem aqui que ela falou... Alguém aí já reparou a quantidade de ônibus velho que apareceu desde o dia em que começou essa palhaçada de racionalização? Onde foram parados os ônibus novos que estavam circulando no ano passado? Eu também, como usuária de ônibus, eu tenho a percepção de que parece que houve um... É, porque houve um envelhecimento, sobretudo a frota, né? Então, aqui até outras pessoas falando, né? O ônibus velho agora, caindo aos pedaços e sem ar-condicionado. Sinceramente, nunca mais vi aqueles ônibus moderninhos. Subiram. Mais o ministério do nosso querido governo. Estão guardando as Olimpíadas. Aí tem gente que tá falando aqui embaixo, né? Uma pessoa tá falando que estão guardados para se incluarem nas Olimpíadas. Exatamente. As pessoas também começam a discutir na base, né? E aí a gente compartilha. Eu posso apresentar um vídeo. Eu vou afinar o abril do microfone. Porque se você fala do microfone, fica gravado, entendeu? Pra gente ter a organização do debate. Então, é sobre... Aqui tem uma questão de um cobrador, né? Que ele fala... Ele fez uma questão no 746 falando do desligamento dos cobradores em geral. Aí ele fala, um amigo meu foi demitido hoje e a empresa argumentou que está sendo forçada pela Rio Ônibus e pela Prefeitura a desligar os cobradores. Como está havendo esse desligamento de funcionários, também tenho receio que isso aconteça comigo mais cedo ou mais tarde. O senhor poderia solicitar às empresas o retorno dos funcionários no ramo em que estavam? O senhor não é o Eduardo Paes. Ou as empresas do retorno dos funcionários no ramo em que estavam? Ou dentro desse ramo? Pois acredito que o senhor não esteja envolvido com essas demissões em massa. Aí, sobre a redução dos ônibus, né? Ah, também teve uma... O Rafael Pissiani, por um monte da racionalização, o senhor também falou que aquele que queria... Isso não tinha a ver, os cortes das visiões, não tinha a ver com a onda de arrastões, porque ele não pretendia impedir ou dificultar o acesso das pessoas à praia. Aí, tem uma postagem aqui, da Ivone, ela falou que nós moradores de Magalhães Bastos e Adjacentes não vamos mais à Praça Seca e à Praia da Barra, se não for de carro. Eduardinho acabou com tudo. Nós não podemos ir à praia sem pegar três ônibus. Antes, era um ônibus só. Isso é o que se pode chamar de abuso do poder. Então, é assim que a gente se sente. Outra coisa, eu também... Também queria falar aqui do BRT rapidamente, porque há uma questão da Zona Oeste, que depois do BRT, cortaram seus ônibus. Piorou mil vezes. É, piorou mil vezes. E aí, é interessante que a gente descobriu na página, ele só fala bem do BRT quem não é usuário. É impressionante. É difícil que nós, BRT, eu estava olhando... Agora, os usuários... Olha o usuário que ela fala, Vanessa. Estamos em defesa dessa desgraça que é o BRT, que é insuportável de quente e vive ao londado e não tem segurança nenhuma. Ontem se pegava um ônibus para se chegar no bairro ao lado, agora somos obrigados a pegar dois ou até mesmo três ônibus. E aí, tem outra aqui do BRT. Aí, a outra falou tudo. Quando tem, tirar... E o negócio, tirar as vans também, antes, em Jacarapaguá, né? Tirar as vans e os ônibus para nos obrigar a usar o BRT. Sendo que o BRT, após uma hora, não para em todas as estações. Só nas que eles acham que tem movimento. A linha fecha. Normal, né? Ter que andar muito, muito mais... Quanto mais de madrugada. Sem qualquer noção. Isso foi a dica de melhoria para a prefeitura. Ah, tá. Eu queria ficar eles, né? É. Ah, tá. Então, é... Então, voltando aqui, né? A gente tem... Ah, tem um aqui que eu vou ter que dar argumento para o MP, que é uma... Ministério Público, que uma pessoa falou aqui. A da Nubia. No site do próprio Rio Ônibus, diz que foi reduzido em 20% o tempo das viagens. Baixíssima eficiência, se repararmos, a quantidade de ônibus que deixaram de circular, os trajetos diminuídos, etc. Esse transtorno todo para um resultado profífio. O próprio governo está sambando na casa de todo mundo e nos seus dados. Alô, MP. Utiliza esse argumento. Quer dizer, aqui não falta que é argumento. E sobre a questão do trabalho de ação, aqui também tem... Essa foi uma das primeiras postagens que, inclusive, esse tipo de postagem, vendo esse tipo de postagem, que veio a decisão de que a parte deveria se constituir assim, de postagens das pessoas. Aí ela fala, a gente suposta a racionalização, está impondo aos usuários de ônibus a aquisição do bilhete único. Ocorre que tem também a dificuldade de recarregar o bilhete único e a questão dessa imposição da gente para usar. Ocorre que a recarga mínima é no valor de R$ 10,00 e os postos de recarga são poucos e não estão distribuídos pela cidade. Dessa forma, as pessoas terão que dispor de um valor superior da passagem para fazer uma viagem. E, evidentemente, se não tiverem R$ 100,00 ou R$ 200,00 para recarga, deveriam se deslocar várias vezes, podendo implicar em pagadas de passagem para chegar a esses postos, para recarregar o cartão. Outra questão, várias linhas já foram eliminadas, os transtornos causados aos passageiros são demonstrados a todo tempo. Por outro lado, não notei nenhuma melhora no trânsito. Eu também não. Sapiaram. A prefeitura desta cidade desativou o mergulhão da Praça 15 e várias pessoas que vinham ou iam para Niterói... Niterói também foi afetado... Indiretamente. Indiretamente, né? Utilizando as barras, ficaram sem alternativas. Muitos carregam bagagem até a Avenida Rio Branco para pegar condução. Isso é absurdo, principalmente porque a justificativa é revitalizar a Praça Mauá. Viva o ponto maravilha, né? A cidade do Rio de Janeiro é relativamente pequena em extensão e não faz sentido as pessoas serem obrigadas a fazer embaldeação em distâncias tão pequenas. Aí eu cito também a questão de... Por exemplo, as pessoas para ir de Jacaré e Papá para Madureira agora têm que pegar dois ônibus. Ou mais. Laranjeiras para Lapa. Não lembra para a Praça Mauá. Três, três ônibus. Então, essa lógica, né? Essa racionalização realmente é a coisa mais racional que a gente já viu, né? Então, não faz sentido a prefeitura penalizar aquelas pessoas que contribuem para o trânsito melhor porque se utilizam do transporte público. Então, é isso. É isso que revolta. É nós que utilizamos transporte público e estamos sendo penalizados. Porque toda a lógica é para favorecer quem usa carro. O objetivo é para diminuir o tempo de viagem de quem usa carro. É o lucro da empresa. É. E também nunca se viu tanto taxa, né? Tem que ganhar. Gente, os taxistas estão rindo à toa. Até que tem que fazer isso, né? Inclusive, na matéria do G1, aí eles mostraram uma matéria que estava falando cinco meses após a racionalização, a satisfação geral, mas os taxistas ficaram felizes. Os taxistas elogiando, né? Eles estão muito satisfeitos. Querem amar. Agora foi em táxi. É. Depois, e tem isso. Com a redução de 35% da frota de noite, que já era complicado, agora, gente, a gente não pega mais o ajustamento. É mais fácil de andar. 30 minutos. Não vai levar até a banha. Quem? 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos. Olha só, tem esses 10 minutos. Até o centro do Rio, agora a gente está fazendo em 15 minutos. Não, isso... Eu vou pedir a Luciana para caminhar aqui para os concluídos. Está bom, mas cada um negócio aqui, mas para a gente poder, né, ter tudo... Então, é só, é... Aí é que a total falta de preocupação com o bem-estar do Carioca suposta a racionalização dessas linhas de ônibus. Os pontos de ônibus reunindo várias linhas são caóticos e motoristas muitas vezes não param. Quando eu passei por isso hoje, eu estava esperando o 4S9 para ir para Tijuca, na Mediçá, e o motorista fez o favor de passar direto. Aí a gente vai pegar o 433, saltar na Fonso Pena e pegar o metrô até a São Espanha. Quer dizer, gastei uma passagem a mais, né, porque o motorista não pagou e isso não não regressa. É, então é... É, isso sempre aconteceu. Então, a prefeitura não acaba fazendo a melhorar a segurança dos passageiros, ao contrário, dia após dia dificulta a sua vida fazendo com que perca mais tempo esperando o ônibus para ir trabalhar. Então, é isso. Nós estamos sendo penalizados. E aí, voltando um pouco no tempo, tudo já começou a complicar quando foi implantado BRS, porque a gente começou a ter que andar bastante para achar um ponto e equiparar com o nosso ônibus. Bom, naquela época já ficou ruim, mas agora que você tem poucos ônibus, fica complicado, porque você às vezes pensa assim, eu vou jogar nos dados para saber se eu paro no BRS1 em que paro, troncar o 2, ou se eu paro no BRS2 em que passa o 433, né, e com a redução geral da prova fica mais complicado aí. E também tem a questão da pendura, né, da mesma coisa. E tem um relato aqui que eu acho importante, né, que aí sobre simplificar como, sobre exemplo para idosos e deficientes, né, como pode ser complicado. Além, tem também, fazer uma menção aqui, que tem um amigo meu, um amigo da página que veio aqui, o Diego Mustaine, que ele veio para reclamar do ônibus que foi tirado, o 750, que fazia o trajeto Coelho Neto e Sepetiva via Campo Grande. Esse ônibus, a frota já era velhíssima, né, nós temos assim, foi tirado e eles não tem opção. Não era nem velhíssima, aquilo era lixo e histórico, né. É, eu vou mostrar para eu dar uma foto aqui, peraí. Ah, não deixa eu mostrar essa aqui? É, aí depois eu já mostro. Peraí. Então, essa pessoa que reclamou aqui, a Sônia Estarópolis, ela falou, como trabalha em duas unidades hospitalares, uma em Botafogo e outra em Laranjeiros, fui atingida por duas mudanças de linhas de ônibus. A 513, que com o ponto final da estação de metrô Botafogo, ligava essa estação à Urca e a 422, Grajau-Cosme Velho, que tinha sido o ponto final do Cosme Velho. A linha 513 deixou de ter ponto final da estação do metrô e foi estendida até o Maitá. E a linha 422 deixou de ter ponto final do Cosme Velho e retorna do Laranjeiros Machados. Definitivamente, e só para mencionar que o ponto do Cosme Velho também foi a função da mesma pena de sasco, né, que acabaram com as emendas do Cosme Velho, acabaram com a terminal, que era 580, ficava lá, sobre o viaduto do Tuna Rebouças, que era o único ônibus que atendia lá, não tem mais nenhuma linha que vá lá em cima. A Urca também foi pela espinatura da São Paulo Cristo. Deixa eu dizer, a Urca tem que registrar que um dos prejudicados são cegos do Instituto de Pernambuco do Estado, tem cerca de 600 por dia. Eu só quero pedir, falando com o microfone com vocês, essas informações são muito preciosas. Colocar de novo, porque a gente ainda, esse registro não se faz, porque depois bate aquilo que a taquigrafia faz, que o debate faz com o que é gravado, entendeu? Porque tudo tem que estar gravado, para te garantir essas informações que são importantes. Definitivamente, quem fez essas mudanças não conhece a cidade do Rio de Janeiro ou só anda de helicóptero, pois não tem noção de que tipo de população essas duas linhas servem. A primeira 513 é utilizada apenas por deficientes visuais, que utilizam os serviços do Instituto Benjamin Constant, pacientes psiquiátricos do Instituto Municipal Felipe Pinel e do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, assim como pacientes idosos do Centro de Atenção ao Alzheimer, também do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, pacientes neurológicos do Instituto de Neurologia do Rio do Couto, da UFRJ, alunos do Campos da Praia Vermelha da UFRJ e da Unirio, e era a única ligação prática para os turistas visitarem um dos nossos principais cartões postais, o Pouro de Açúcar. Quanto à linha 422, ela também levava pacientes para duas instituições públicas, o Instituto Nacional de Cardiologia e a Maternidade Escola, assim como atendia os alunos do Instituto de Educação de Surdos, Deficientes Auditivos. Qual a lógica de diminuir em um quilômetro o trajeto do 422? Ou a de estender o trajeto do ônibus 513, fazendo com que a fila, fora do ponto final, para quem utiliza esse meio de transporte, fique imensa, enquanto o ônibus circula vazio até o Maidá, ele volta. Se alguém puder responder, eu agradeço. Então, a Sônia está aqui, eu vou mostrar a foto aqui do 750, de eu. Tá, então esse ônibus aqui, que já era velho, e depois eles ficaram sem, ficaram sem qualquer opção. Então, gente, para finalizar aqui, eu queria agradecer ao convite do gerador Raimundo, né, por ele ter convocado esse debate. Então, eu quero... Enquanto a isso, eu quero falar, também, sobre... É rápido, muito rápido. É sobre a construção dos políticos, né, que... Da maneira... Lamentável como vocês se distanciam de nós, cidadãos, das demandas da sociedade, e eles ficam em seus gabinetes como pachaz, esperando que a gente bata a porta, nós batamos a porta, desesperados. E aí, eventualmente, eles ouvem as nossas súplicas, né, e pousam de salvadores. Eu quero, é como ouve, né, eu quero louvar a postura proativa do vereador Raimundo, né, que... Ainda bem que a gente é assim, então, não vai entender o Raimundo, mas também eu gostaria de citar o Renato Cinco, que também tem falado contra a acidentação, que está ligada aí, que está junto também. Você está favoravelmente ao Prisola Neto, que colocou a audiência na sala sobre mobilidade. Essa audiência vai ser no dia 28, às 9 horas da manhã. E também, por último, eu queria falar da vereadora Tereza Berger, ela fez um trabalho mais localizado, mas ela fez um... Produziu um relatório muito interessante sobre a situação de Laranjeiros e Código Velho após a racionalização, e eu até gostaria de parabenizá-la por isso, e recomendar que ela, os relatórios da Certa Berger, eles terem esse relatório a outras áreas da cidade, que é uma coisa também que eu... Até isso pode não ter sido feito ainda por falta de tempo, por falta de meios, mas eu também eu queria reparar que os vereadores também, às vezes, eles têm o hábito de não pensar a cidade como um todo, de agir muito localmente. Tem que pensar globalmente e agir localmente. Então, o que esse relatório seja estendido foi muito bom, mas que seja estendido para outras áreas da cidade. É a minha recomendação. Então, eu menciono favoravelmente esses quatro vereadores, que até agora, eu saiba, foram os que se mobilizaram, de alguma forma, contra a racionalização. Muito obrigado, Luciana. Obrigado, Luciana. Muito obrigada.